Ao final do expediente, diariamente o Mercado Central passa por lavagem e higienização realizadas pelos trabalhadores que fazem parte do quadro de funcionários do mercado. Mas nesta quarta-feira, outro trabalho também importante, que também acontece uma vez por mês, o de desinfecção, também leva outros benefícios aos permissionários e aos clientes do Mercado Central de Caxias, que é o combate aos insetos. É um ambiente mais agradável, um ambiente limpo e os clientes se sintam à vontade no mercado, um mercado limpo, um mercado organizado, um mercado não tem bagunça, um mercado tem segurança no dia a dia. E nós trabalhando no dia a dia para isso, amelorar muito mais a segurança do mercado e a limpeza do Mercado Central. Nosso trabalho para isso. O trabalho de desinfecção é feito durante dois dias a cada mês. Nesta quinta-feira, haverá o complemento do trabalho realizado nesta quarta-feira. E com o auxílio dos permissionários, que deixam seus estabelecimentos em condições para que o ambiente seja completamente alcançado.